E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal, arruma uns 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10, eu me insisto que eu sei mais gostei do canal RimaSoloHD. Então bora lá rapaziada, assiste algumas batalhas. Se inscrevam no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Na metade do que eu tenho de dentro, e aí você tava rimando pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Não me engano, novidade, a cara do Johnny pra dentro. Não me engano, é rima, continua. Sabe qual é novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o fulho. Já tá aí, eu vou deixar o fulho. Pra caralho, pra caralho. Não, não para com isso não, que eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo era só no jogo. Já que eu vou agredir, ia chutar e errei a bola. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Em mais de três, dois, um, e lá. Mas hoje você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque o meu ataque e nem que eu tô lançando ele agora. E você olha aqui fora. Seu diamante. O que é que eu em casa vai buscar no Arizona, buscar no Arizona Seu mano pode dizer que eu vou buscar, eu aproveite o tabu para você Meu mano tá esquisito, forte lá e eu não vou saca, até melhor eu estou no crime Ah, esse que a caixão tá lendo, traz rima e não tá com hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu rap-hop já ferendo Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda aqui, Neiju, espaço não chegou Mas vai rimar com você, eu preciso de pé, o apolo É a gang tem drift, tem sauce, tem flag E na verdade trabalha sempre com muita rima Por isso que eu sempre venho aqui em cima E com a rima é o momento clementão Eu sei que você é rei Mas na verdade é meu freguês Você tem que lembrar das festas, o tabuleiro é a rainha que vai mandar na porra desse xadrez E sai do desafio no intercão E na verdade eu tô correndo igual um UL Inteligência como de cavalo Por isso mesmo que não adianta Eu tô rimando na batida e eu não sou o Joyce É o cavalo e esse é o tabuleiro Na cara do rei eu já vim pra dar um coice Você é o Joyce, você não veio parar pra dar um coice Sua rima agora é salafária Você é o Joyce, quer pôr de Detroit? Choice não é essa otária? Vai, pra mim não fazer rima Sabe que você tentou fazer vários ataques Você falou até que sua gang tem swag Tem sauce, tem drip e tudo isso Mas agora é piripa que eu pego o beat Eu sou genuíno, faço uma levada que você não acredita Tem sauce, tem swag Só que você perde rimando no beat Só a gang tem sauce, tem sauce, tem swag, tem swag Swing, swing Mas na verdade cê não dá um show Que faça a informação Parceiro você só tem o pool Tudo bem, só que cê entende que Cê é um animal Tem sauce, tem swag, tem string Só que a pizza não tá doce porque hoje ela tá sal É, mas ela tá sal não importa Começou fenomenal, agora sim direito Ela não tá doce, a corrida aqui tá doce Você é o bug para na parede É a resposta que te incomoda Tem maldade Cê não consegue com agressividade Então vê se me dá ideia Pra eu mandar fistar ele de verdade Só que na verdade parceiro Não deixe pra depois Cê não tá mandando um ataque Eu tô mandando um ataque E a resposta eu tô rimando pelos dois Você entende que esse é o bate Você falou que a coisa ainda tá doce Então eu entendi porque que é detonar Ralph É, não é detonar Ralph Passa aqui, mas que é foda que você questiona Eu não nasci, mas não para assim Detona Ralph, eu sou a própria barreira Que o Ralph não detona Brans não aciona essa rapaziada Brans destrua essa batalha Brans não aciona Realmente não detona Por isso mesmo você não mandar um improvisado Cê é a barreira que o Ralph não detona Mas nessa barreira você já nasceu detonado Por isso mesmo não importa parceiro Entende que eu rimo e é Bélix No final de tudo sua cara vai sair quebrada Conserta Félix Conserta Félix Mas me explica o que é Bélix Cê não tem uma terminação Só que eu mando a rima mais pesada que o Péricles Seu Brans Consert A rima de fato Sem maldade Sou pérsimo de demento Cê não tinha falado de xadrez O meu é diferente Os preto que vai na frente Suave, vou seguir e é sem drama Mas vamos voltar Sobre o assunto do programa Vamos fazer assim Cê toma um chote na bunda Tentei num domingo legal E uma péssima segunda Vai Tentei num domingo legal Tentei num domingo legal Portada igual origami Cê sabe Contado E eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário Que hoje fez papel de tolo Só no ponte no teu versado Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacatado Falou de origami Agora versado Eu sou tipo origami Porque todo o trabalho Que eu bato é dobrado Tô guarda-roupa 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 Mas hoje eu te dobro Hoje eu te cobre Guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber No meu mano Que agora na rima Eu me aprofundo Mas o guarda-roupa Não leva pra narna Meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa Não vai levar pra narna Mas o rap Que com certeza Aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava amor Agora o cabide Mas como a ideia Que sai da minha boca No rap no pône Só toca Rashid Só toca Rashid Se é rap Mas o moço Que é ser um fracassado Já que o beat Te arrede Falou de cabide Seu corpo fica piturado Aí eu tô E você vai perceber Aliado Que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí Muita sala de gel Tô guarda-roupa Começa a minha linha Aqui não é o seu lugar Você tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho Uma lisa boa pra te passar Porque eu tô pronto Pra pegar sua alma Estima Amassar no chão Pisar nela Incinerar É agora Você vai entender Como funciona Tá ligado Que você arruma o B.O. Só pra segurar Então agora Você se torna o B.O. Então agora Você começa a rima sério Senão você vai botar Pra sua casa no pó Ou eu vou pegar Mapai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho Rima no assunto sério Até porque Eu sou pato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Aí, velho Você quer que eu rima em sério Então te prepara Que você vai tomar uma surra Tem um dia Rima no assunto Que você quiser Pois toda a rima Que você manda Aqui é burra Sabe o que eu acho cansado Você fala que ela é a parte Por isso eu tô mostrando O meu enredo Revolucionário Que nunca fiz O alugueso É literatura branca Brabo, 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 brabo Brabo, brabo Brabo, brabo Você acha que eu não rio Assim como que eu tô doceiro? Tudo bem, agora aqui Eu tô lontando pelo autobreiro Você lembra quando Eu tô colando no coliseu Me desculpa pra mim Eu tô montando O burrito tinha aula Você é o outro professor Você tá ligado Eu ganho com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda É bunda Começa a perder Aí quem é mais preto Importa É isso que é contente Você vai ligar O que você vai poder Não adianta Você tem militância Você é fraca Sua militância é a neve E com a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando se você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Se tuir da minha militância Não se limita a minha presença Seu fugido Seu arrombado Cadê sua ponte Porque você não encara Eu sou a bicho medo Quando é tempo de arranque Sua cabeça Aí não te dei chance Faz sua voz Você tá aí metendo louco Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o babula é muito louco Tá ligado O campo é teatão pelado Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer Se puder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá uma vez Você só tem militância Quando é, não te convém Não Brabo demais, mano Brabo demais Prato amassou, mano Falando que eu tenho militância Só quando convém Pra viciar um arrombado Você vai tomar uma cota Depois comprar a Diluzinha Vou ter uma lindada Pra me tentar atrasado Ou mais dia militância Como me convém Realmente agora a Diluzinha cala A pergunta é que não quer Que a lacuna Aquele nazista acaba aqui A tua militância Foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô batendo Eu não tô batendo Eu não sou de você Esse papel é você que tá fazendo Eu não tô batendo Uma hora pra você aprender Tá ligado Que agora você se perde E agora Você já vai se fudendo Faz tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando uma lutinha Dá um pontinho pra você Como assim Eu não entendo a rima Por isso você trabalha Na hipocrisia Não sabe o que é atado Ele sabe o que é atado Não precisa realmente Falar tudo que ele sabia E aí Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima E você é a divuzinha Você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô revojando de você Eu te carei no papo reto E eu te botei no seu lugar E agora você Se cresceu na militância E na minha na batalha Você quis folgar Ô parceira Você tá ligada Que eu mando a rima reveria Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção Vendo quando a rima é putaria Ué Eu não tô te entendendo Eu não sou de uma coisa Eu não sou de uma coisa Brabo, brabo, brabo Que engraçado Não tem problema Deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando São mal da putaria Mas desde aqui Não fiz de sua cabeça Eu vou arrancar Eu só vou te explicar Uma parada a prado Você não entendeu Agora rimando no dia a voz Você só se pode ser um branco Que rimando na cultura Mas o ritmo não vai fazer Você ter um preto igual a nós Boa noite Boa noite Matalha da aldeia Boa noite Boa noite Deixa pra depois Agora é a matalha Que é nós dois Sem maldade de x Eu sou quem Você vai acordar depois E vai acordar Nada no bom dia Já tem medo É a vida Não vai ficar Fim todo dia Agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua cachaça Então não tem problema Me cuida nos abudio Já revolta nas vienas Brada massa dessa batalha Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo E conta você como é que tá na Utreme O que é isso? 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 O que é isso?